A Reserva Federal norte-americana pode implementar mais estímulos em breve se não houver uma retoma considerável da economia. A hipótese é evocada nas minutas da última reunião, na qual foi decidido manter a política monetária inalterada à espera de mais dados sobre a crise europeia e a desaceleração chinesa. Na mesa está, por exemplo, a hipótese do Banco Central norte-americano implementar uma terceira ronda de flexibilização monetária.